Gente, olha que planta mais lindinha, cheirosa, ela fica verdinha o ano inteiro, é a única que sobrevive o verão, chama Pine Tree, pinho, né? Aqui é a praia, no final daquele segundo quarteirão, ali é a minha casa, gente. Um fresco, um fresco, um fresco, um fresco, e ali botaram pra fazer café da manhã, aí ali já é a praia, olha que gostoso. Esse aqui é Londres, gente, tem tanto trabalho aqui, pra quem quer vir pra New Jersey, esse aqui é ótimo, tem uma parte que eu tenho muito brasileiro, tem muito trabalho aqui, estão reconstruindo a cidade, então, olha, obra, e agora o corpo mudando pra cá, por causa da pandemia, todo mundo querendo vim pras praias, tem uma leitada, tem uma leitada, se vocês precisaram, tem uma leitada, e sem sexo.